Ah, menino do véi, é o Elvis, minha vida Pra todos os bandidos, presente, ah Sonho de maloca, paredão, então vai Sapo os maloca, ciclonado, joga loupa e vai É dos bandidos que elas gostam, os que tem cara de mal Os de bigodinho fino com a trezento Tá dando grau, ela vê e se excita E já quer sentar no pau Vai devagarinho, moça, nos maloca, dog mal Vai devagarinho, moça, nos maloca, dog Só não grita, tá? Obedece os elementos e manda assim Vai, tapa na cara, ela gama Tapa na bunda, ela geme Vai, tapa na cara, ela gama Oh, tapa na bunda, ela geme Vai, tapa na cara, ela gama Oh, tapa na bunda, ela geme Vai, tapa na cara, ela geme Tapa na bunda, ela geme Ela geme, ela geme Vem comigo, vem Tá vindo o beat? Ah, aralho? Diferenciou demais, hein? Então vai Sapo os maloca, ciclonado, joga loupa e vai É dos bandido que elas gostam Os que tem cara de mal Os de bigodinho fino com a trezento Tá dando grau Ela vê e se excita E já quer sentar no pau Vai devagarinho, moça, nos maloca, dog mal Vai devagarinho, moça, nos maloca, dog Só não grita, tá? Obedece os elementos e manda assim Vai, tapa na cara, ela gama Tapa na bunda, ela geme Vai, tapa na cara, ela gama Oh, tapa na bunda, ela geme Vai, tapa na cara, ela gama Oh, tapa na bunda, ela geme Vai, tapa na cara, ela gama Tapa na bunda, ela geme Ela geme, ela geme Vem comigo, vem Tá vindo o beat? Ah, aralho? Diferenciou demais, hein? Então vai Tá vindo o beat? Ah, aralho? Diferenciou demais, hein?